O Jornal Tago Acer está aqui com o nosso deputado federal, Rafael Prudente. E Rafael Prudente hoje, ele que já foi deputado distrital, foi presidente da Câmara Legislativa e hoje é um deputado federal que está lá, firme, para a questão de ajudar o Brasil a crescer e desenvolver. Rafael, como é que você está vendo a questão da discussão nacional no governo federal, no Congresso? Como é que você está vendo? Bom, primeiro, Giovanni, cumprimentar. Isso é um prazer estar falando aqui, em especial para toda a população aqui de Ceilândia. Nós temos, apesar da gente estar no Congresso Nacional, eu pensava falar que o deputado federal muitas vezes não vem até a cidade. Eu tenho ouvido muito aqui a cidade de Ceilândia, ouvido as pessoas. Esses dias mesmo, semana passada, eu estava no São Nascente, conversando com os moradores, cobrando o secretário as obras e os recursos já estão assegurados. Os contratos, as empresas já foram contratadas. E agora nós estamos lá no Congresso, trabalhando para viabilizar mais recursos aqui. O governador anunciou aqui um investimento de 200 milhões de reais na cidade de Ceilândia. Isso é um esforço muito grande, um esforço conjunto. E nós vamos trabalhar para trazer mais recursos, para fazer mais investimentos. Claro, espero poder aprovar, ao longo desses próximos meses, o Congresso Nacional, a nossa reforma tributária, que está sendo debatida ao longo desses últimos meses. E esperamos que essa seja uma lei importante, que vai desburocratizar, que vai gerar mais receita para o cofre do governo e mais investimentos também para a iniciativa privada. Então, quero me colocar aqui à disposição de todos os moradores aqui do DF, em especial os moradores de Ceilândia, é lá no nosso gabinete no Congresso Nacional. Eu preciso falar que você é um cara preocupado com Ceilândia, com Brasília. Como que você acha? O governo ibanês e o governo Lula vai ser um governo unido, compactuado para aquilo que é bom para a população? Tenho certeza disso. Todos os presidentes que passaram, os últimos presidentes que eu tive o privilégio de acompanhar, mas de pé, todos eles ajudaram o Brasil. O presidente Lula, quando foi presidente da República, lá atrás, junto com o governador Roriz e depois junto com o governador Arruda, sempre ajudou o nosso Distrito Federal. Eu tenho certeza que ele vai continuar ajudando. Nós temos agora a possibilidade, no mês que vem, fazer o anúncio de três obras importantes do novo PAC que deve ser lançado. Então, eu tenho certeza que o presidente vai nos ajudar muito. Nós temos algumas obras estruturantes que estão sob domínio do governo federal. Eu tenho certeza que dentro, em breve, nós teremos boas notícias para os moradores aqui da nossa cidade. Não tenho dúvida que um deputado, da sua magnitude, vai estar de lado a lado com a população que mais precisa de governo aqui como a Ceilândia. E trata aqui do sol nascente, que se fala que hoje é a maior favela. Nós temos que cuidar disso. Eu tenho certeza, você, junto com toda a bancada, vai tratar de trazer verbas para nós melhorar o sol nascente, Ceilândia em geral. Isso aí. Eu tenho certeza que, até o final do ano, a realidade dos moradores do sol nascente, do pôr do sol, serão outras. Nós estamos na luta agora, Geová. É importante falar aqui para toda a fronteira que está nos assistindo aí, de que nós estamos lutando lá dentro do Tribunal de Contas para liberar o processo para a contratação da empresa que vai fazer o projeto urbanístico do pôr do sol. Está um pouco mais atrasado do que o do sol nascente. Eu tenho certeza que, até o final do ano, nós vamos ter uma cidade muito mais organizada, mais urbanizada. E, a partir do próximo ano, eu creio que o processo vai deslanchar. Nós vamos ter uma empresa já contratada para fazer o pôr do sol. O Jornal Otaguacei tem um grande prazer em falar com vocês. Sempre vai estar na Câmara lá, te procurando. Às ordens. E falando aqui da Ceilândia, que eu sei que você tem uma grande estima aqui pelo povo de Ceilândia. Um abraço a todos vocês. Conta com a gente. O Jornal Otaguacei tem um grande prazer em falar com vocês.